Ano que vem é o seguinte, os caras doidos vão estar mais reforçados, eu vou... Vou estar com o Fabro, o Vitinho... Ano que vem os caras doidos vêm mais reforçados! Caralho! Esse moleque que não é da... Não vou jogar, não vou jogar! Eu vou te abrazar porque até vai cair! Ei! Beba! Não, isso é de jogo, isso é de jogo, depois que passa, meu irmão! Se é jogo, se é jogo, o jogo é assim mesmo! Depois que passa o jogo, já era! Os caras doidos vêm bem reforçados ano que vem! Sabe por que eu não te levo? Bem reforçados os caras doidos! De coceiro, nem olha! Não olha pra câmera, porra! Porra! Porra do meu time! Vai fora! Né, Juca? Vai lá pro YouTube, tá, pessoal? Vai lá pro YouTube lá! Meu canal José Robson lá e tal! Pronto! 거caira? Tchau!